As câmeras de segurança existem em praticamente todos os lugares, aliás é quase impossível andar por uma rua e acabar não encontrando ao menos uma câmera por lá. Por incrível que pareça, na maioria das vezes, essas câmeras acabam filmando situações embaraçosas e inusitadas que acontecem no decorrer do dia. O número de momentos inusitados é ainda maior quando o equipamento de filmagem está escondido, praticamente imperceptível. Neste caso, as pessoas não fazem ideia de que estão sendo gravadas e a probabilidade de algo estranho acontecer é bem maior. Imagina só, uma noiva que acabou traindo seu marido no dia do casamento, detalhe, com um de seus padrinhos. E que tal um casal invejoso que resolveu arranhar um carro que estava estacionado na rua, na maior cara de pau? Hoje eu separei algumas pessoas que não faziam ideia de que estavam sendo filmados. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar! Roubando Nos Estados Unidos, é comum as empresas de entrega colocarem a mercadoria em sua porta e deixar lá até que você chegue em casa e coloque para dentro. Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais americanas. Nele, podemos ver uma entregadora da Amazon. A mulher de uniforme e tudo mais parece bem profissional e caminha em direção à porta de entrada da casa, para colocar a encomenda por lá. Ela, então, coloca a mercadoria na porta da frente da casa e recua um pouco para poder tirar a foto de confirmação de que o item foi entregue ao destinatário. Mas, após confirmar sua entrega, a mulher caminha outra vez em direção à caixa. Ela pega a mercadoria de volta e tranquilamente caminha em direção ao seu carro, indo embora. A profissional simplesmente roubou a mercadoria que já havia ido entregar. Com certeza, ela já fazia isso em vários endereços, mas se deu mal, pois não imaginava que estava sendo filmada e o vídeo acabou viralizando. Casamento Traição é algo ruim em todos os sentidos. Agora imagina ser traído no próprio casamento e só descobrir isso depois. Mas foi exatamente o que aconteceu aqui. A câmera de segurança acabou revelando uma bomba. Na parte de trás de um salão de festas, é possível ver uma noiva caminhando com um rapaz de terno. Segundo as informações, ela havia acabado de se casar e estava aproveitando sua festa. Repare que ao seu lado há um rapaz de terno, um casal bem fofo, que no calor do momento começaram a se agarrar na parte de trás do salão. São vários beijos e abraços, até que a noiva leva o rapaz mais para o fundo, como se estivessem se escondendo ainda mais. Isso porque, segundo as informações e os comentários do vídeo, o rapaz não era o marido. É isso aí, a noiva estava traindo o marido no próprio casamento. Se isso ainda não te deixou chocado, calma que a história ainda piora. Além de trair o marido, os rumores eram de que o rapaz de terno, na verdade, se tratava de um dos padrinhos do casamento. O verdadeiro marido foi procurar sua noiva que havia sumido. Então o padrinho corre e se esconde rapidamente. A mulher, na cara de pau, corre em direção ao verdadeiro marido como se nada tivesse acontecido. O único azar foi que no local haviam câmeras de segurança, que gravaram toda a traição. E falando em traição, essa mulher aí desconfiada de seu marido colocou uma câmera escondida na porta de sua casa, já que ela trabalhava durante a noite. E adivinha? Conseguiu confirmar o que ela já previa. Seu marido sai de casa pela porta da frente, dá uma olhada se a barra está limpa e a avisa. De repente, sua amante sai de dentro da casa, dá um beijo na boca do homem casado, se despedem romanticamente e ela vai embora. Mais um traidor que não fazia ideia de que estava sendo gravado. Inveja. No mundo, o que mais existem são pessoas com inveja de sua conquista. Quer uma prova? Se liga neste vídeo. Nele, podemos ver um casal que acaba se interessando por um carro estacionado. Os dois se aproximam e a mulher parece procurar algo em sua bolsa. Ela não encontra nada que possa usar, então seu companheiro simplesmente pega uma chave e começa a arranhar toda a lataria do veículo que estava estacionado. É, meus amigos, o casal do nada simplesmente começou a arranhar um carro que estava parado na rua. O homem começa a ir embora, mas a mulher estava bem dedicada a destruir o que não era dela. Além da lateral do carro, ela arranhou completamente os vidros com a chave e ainda começou a arriscar a parte da frente do carro sem dó nem piedade. Para se ter uma ideia, ainda sobrou tempo para que a cara de pau fosse para a parte de trás do carro e o arranhasse. Resumindo, ela queria mesmo destruir completamente o veículo. A garota conseguiu arranhar o carro em todos os lados, dando um baita prejuízo ao rapaz. Após o ato de vandalismo, ela e seu companheiro vão embora como se nada tivesse acontecido, caminhando tranquilos pela rua. Eles foram gravados e nem sequer perceberam. E falando em arranhar o carro, esses dois homens que estavam caminhando na calçada perceberam que um Tesla havia estacionado ao lado do carro dele. O motorista então vai até sua porta e mostra uma marca como se o dono do Tesla tivesse arranhado sua caminhonete. Ao invés de conversar e resolver a situação, os dois rapazes tiveram uma ideia marginal. O de marrom coloca a mão no bolso e retira o que parece ser uma chave. Ele, escondido, começa a arranhar o Tesla, que está atrás dele. Mas não é qualquer arranhado. Ele simplesmente vem arranhando toda a lataria do carro. Eles então param na frente do Tesla e começam a achar graça do que acabaram de fazer. Os rapazes decidem ir embora. E não satisfeito com os arranhados, eles ainda fazem de novo. O motorista e seu amigo arranham completamente um lado do Tesla. Os homens só não contavam que o veículo avançado conta com câmeras espalhadas por todo o carro. Elas gravaram nitidamente o rosto dos rapazes e sem dúvidas tiveram que se explicar pelo que fizeram. Elevador Todo mundo já sabe que dentro de elevadores acontecem cada coisa esquisita. É, as pessoas esquecem que estão sendo observadas e se soltam. Mas neste caso a situação foi um pouco embaraçosa. Algumas garotas estão no elevador e de repente entra mais uma. A porta então se fecha e o equipamento começa a descer. Mas repare que todas as garotas simplesmente se afastam da primeira. E a reação delas não é muito legal. Isso porque ela acabou soltando um peido. Com o cheiro as garotas se afastaram e protagonizaram esse momento embaraçoso dentro de um elevador. Se for peidar no elevador, é melhor confirmar se tem alguém por perto. Empregada Já mostramos que as câmeras escondidas podem estar em qualquer lugar, gravando qualquer coisa. E por isso é bom tomar cuidado e sempre olhar se não existe algum equipamento te gravando. Neste vídeo, por exemplo, uma câmera entregou o segredo de uma mulher casada. Repare que a empregada está limpando a casa. Até aí tudo bem. O marido vai até sua esposa e eles conversam. O rapaz, que parece estar bem atrasado, conversa ao telefone com alguém. E quando desliga, passa algumas funções para a empregada doméstica. Ele então se despede da profissional e é acompanhado até a porta por sua mulher. Ela se despede do rapaz e fecha a porta. E agora o mais intrigante. As duas vão até a janela conferir se o marido realmente havia ido embora. Notando que ele já havia ido, as duas mulheres comemoram e revelam que na verdade estavam tendo um caso romântico. É, meus amigos, a esposa estava traindo o maridão com a tal empregada. A câmera parece estar bem escondida, então com certeza o maridão já estava desconfiado de algo. Já elas não faziam ideia de que estavam sendo filmadas. Mas e aí, curiosos, qual momento, em sua opinião, foi o mais estranho gravado por uma câmera? Pra mim, mano, foi o casamento lá, né, velho? A noiva traiu o marido no dia do casamento, cara. E compadrinho, vai que o compadrinho era amigo do cara, né, mano? Tem que ser amigo, né? Nó, cara, que paia, viu? Que paia. E depois ela foi embora como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, mano. Cara de pau. Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan aqui e valeu!